Campanha Pedras Vivas Como fazer sua doação? O primeiro passo é acessar o site do Santuário. Você tem a opção de clicar no menu superior ou clicar no banner, que você será direcionado para a página da campanha. Na página da campanha, se for sua primeira doação, é necessário que você faça um cadastro completo com todos os seus dados, para que o seu nome seja colocado na pedra. Esse cadastro é bem rápido e vai ser bem simples de você fazer. Mas é muito importante para que o seu nome seja colocado na pedra. Caso você já tenha feito seu cadastro, você pode clicar no botão quero fazer minha doação. Nesse botão você será direcionado para a página de pagamento. Você vai rolar a página até o final e aqui vai ter um pequeno login. Se você não fez ainda sua doação, se é a primeira vez, é necessário que você se cadastre no sistema de pagamentos. Esse cadastro é uma única vez. Então você vai colocar o seu CPF depois de ter feito o cadastro e sua senha. E vai clicar em entrar. Após ter feito o seu cadastro, clicando no botão me cadastrar, você deve colocar o seu CPF e a sua senha e clicar no botão entrar. Você será direcionado para a página de pagamento. Nessa página você pode verificar o seu histórico de pagamentos e mudar também o seu perfil, caso você queira alterar endereço e alguns outros dados. E tem o botão sair também. Aqui você tem a opção de fazer a doação do seu dízimo, clicando na aba dízimo e rolando embaixo, até a página de baixo. Aqui você clica em contribuir e coloca o seu valor que você quer doar no dízimo. E clica em contribuir para ser direcionado para a parte de pagamentos. Caso você queira fazer a doação da campanha, você clica em campanhas, rola até embaixo, clica em contribuir, tem o valor abaixo, você clica nesse valor e você é direcionado para o cartão de crédito ou boleto bancário. Você preenche os dados do cartão de crédito e escolhe a parcela que você deseja. Ou você pode também clicar em boleto bancário. Você clica em boleto bancário, escolhe as parcelas que você deseja e clica em contribuir. que vai aparecer para você. Há um código de barras para você poder fazer a doação. Você pode copiar ele aqui ou copiar aqui, selecionando e clicando com o botão direito, copiar. Nesse caso você queira voltar para o início, você clica em voltar para o início. Aqui nesse menu do lado, você pode alterar o seu perfil e ver o seu histórico de pagamentos também. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com o suporte. E aí E aí E aí